Bom dia. Bom dia? Bom dia é nada, Miguel. Boa tarde. Se é hora de acordar? A culpa é da Michelle. Ela fica jogando com som alto e atrapalha meu sono. Mas a Michelle tá ganhando dinheiro. Ficar sem fazer nada igual você fica não vai te deixar rico, não, tá bom? Ô, pai, você precisa evoluir. Desapegar desses bens materiais. O único material que eu quero me desapegar é o material de limpeza. Evolui, pai. Evolui. Ai, meu Deus. Ô, pai, tá fazendo o quê? Américo, eu tô me posicionando no centro da tela. Você sempre tenta me colocar pra direita e eu fico mais na esquerda. O senhor ainda não melhorou desse toque? Eu já disse que não tem toque. Eu sou apaixonado pela perfeição. Pai, o que você quer? Ai, Américo, eu me senti assim tão vazio no peito, entendeu? Eu tô precisando de paz. É, eu também. Mas só que o meu vazio é no bolso. Eu preciso de piques. É sério, Américo. Eu ando brigando muito com sua mãe. Olha, veja se eu tô errado. Ontem, na cama apareceu uma cueca branca. E eu só uso cueca preta. Pode? Até que, enfim, o senhor abriu o olho, pai. A mamãe não pode fazer isso contigo. Sim, ela não pode comprar uma cueca branca. Vai desorganizar todo o meu armário. Pai, o senhor acha mesmo que a mamãe comprou essa cueca branca pro senhor? Claro. Ela comprou essa cueca branca pra eu usar no Corpus Christi. Por que o senhor não usa no Cornos Tristes? Tá bom? Tá. Tá, depois eu falo com o senhor. Tchau. Ah, meu pai não aprende. Meu pai não aprende. Eita! Ai meu Deus do céu, o notebook novinho da Michele. Novinho não, esse aqui já deve ter uns 15 anos. Então, novinho. Logo hoje que a Michele tem o negócio do concurso dela. A Michele vai ficar bem, pai. Quem não vai ficar bem sou eu, assim, esses 10 mil reais. Deixa eu tentar limpar essa porcaria aqui. Ai, caramba. Olha só, pelo amor de Deus. Ô tio, já voltou do rolê? Ah, não rolou nada no rolê. Nada. Eu tô fora de moda. Não, o senhor tá fora de si. Olha só, eu preciso comprar outro notebook pra dar pra Michele. Onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Pede emprestado no banco. Pedi emprestado? Eu tô devendo tanto no banco que o banco não me empresta nem aquelas canetas que ficam amarradas na correntinha ali. Compra no cartão. O cartão também não tá autorizando nem roleta de ônibus, Miguel. Caramba. Mas eu tenho que dar um jeito. Pai, 5 temporadas e você nunca deu jeito em nada. Pô, pelo amor de Deus, ainda bem que eu tô nessa, hein? Já sei. O quê? Tem um cara... Que sempre vai cobrar a galera lá na pensão. É um tal de Paulo. Tá aqui, ó. Um tal de Paulão. Olha o contato dele. O senhor já anda com o cartão do agiota no bolso? Qualquer emergência, né? Se passa pela cabeça do senhor, tio, que eu, Américo, vou ter coragem de pegar empréstimo com agiota. O senhor tá coberto de razão. Me dá isso aqui. O senhor salvou a lavoura, tio. Maravilha. Paulão, né? Américo. Oi. Américo, please. Américo. Ó, ó o seguinte. O cara é violento. O último cara que atrasou o pagamento com ele ficou com a cara toda afundada e ainda ganhou o período de meia lua. Tá tranquilo, porque mais afundado em dívida do que eu não tem, não, tio. Pera aí. Oi. Oi. Oi, Paulão. Manda um braço. Manda um braço. Eu peguei o teu contato com o meu tio. Isso. Um que tem físico de canário belga. É. É. Vou precisar de um fortalecimento teu, Paulão. É parada... Parada de ônibus. Ô, tio. Qual é? Tô salvando a vida dele. Dando número de agiota pra ele. Take a tease, boy. Take a tease. Take a tease.